Esse é o DJ Getouco, eu nunca menti das poças O pavolo tá dedo, vai derrotar o que louca O GW vai jogar sujo e hoje você se assanha O GW vai jogar sujo e hoje você se assanha Faz o cozinho de xereca faz, faz o cozinho de xereca piranha Faz o cozinho de xereca faz, faz o cozinho de xereca piranha O GW vai jogar sujo e hoje você se assanha Faz o cozinho de xereca faz, faz o cozinho de xereca piranha Faz o cozinho de xereca faz, faz o cozinho de xereca piranha Senta, 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 senta na pica torta Senta, 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 senta na pica torta Vou mostrar pra essa piranha o quanto que eu amo ela Abre as perna, abre as perna Prova de amor pra piranha Prova de amor pra piranha Prova de amor pra piranha Tapa na cara e pau na tcheca Abre as perna Abre as perna Prova de amor pra piranha Tapa na cara e pau na tcheca Abre as perna Abre as perna Prova de amor pra piranha Tapa na cara e pau na tcheca 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 Se tem dinheiro pra gastar, tem buceta pra comer Um sabadão desse, Thaís, vou comer você Um sabadão desse, Carol, vou comer você Um sabadão desse, Thaís, vou comer você Um sabadão desse, Carol, vou comer você Um sabadão desse, ô Chris, vou comer você Mas primeiro tem modelão, whisky pra tu beber Depois que fica chapada, já sabe proceder Depois que fica chapada, já sabe proceder A Aninha é muito foda, a Aninha safadinha Um sabado com a Carol, um domingo com a Mar O bagulho tá doido, tô comendo pra caralho Toda semana eu tô tacando, olha o caralho Toda semana eu tô tacando, olha o caralho O bagulho tá doido, arrumindo pra caralho Toda semana eu tô tacando, olha o caralho Toda semana eu tô tacando, olha o caralho Que se a DJ já tá puta, nunca menti das puta 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 Obrigado.